Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje então eu vou mostrar como se faz o sundae, como eu havia prometido E eu espero que vocês gostem bastante, então vamos lá para o vídeo E eu espero que vocês gostem bastante E eu espero que vocês gostem bastante E eu espero que vocês gostem bastante 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 E eu espero que vocês gostem bastante 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 Eu espero que vocês gostem bastante